Com vocês a partir de agora, som do luxo, vai pateta! Som do luxo ao vivo! É pra encher a cara na caixaça hoje, gente! Ô gente! Ouvir falar que você tá de namorado todo, mas é só passar tempo pra não ficar sozinha E o seu coração bate por outro cara que sou eu Ouvi dizer que você até andou chorando, sem mal dizendo o que eu tô fazendo Tô reclamando porque vacilou e me perdeu Mas tem um orgulho, valor mais alto que a paixão E você jura, tem a voz que não Alô juvenilha! Vamos chegar pra cá, vamos dançar porrô! Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é o local comigo Que não quer assumir Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é o local comigo Que não quer assumir Sei que está correndo agora Mas a carne é fraca, quer estar Que é do meu lado E quem já me entrou Ouvir falar que você tá de namorado todo, mas é só passar tempo pra não ficar sozinha E o seu coração bate por outro cara que sou eu Ouvi dizer que você até andou chorando, sem mal dizendo o que eu tô fazendo Não tô reclamando porque vacilou e me perdeu Aí chega agora, né? Mas tem um orgulho, valor mais alto que a paixão E você jura, tem a voz que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que Quero voltar por mim E não quer assumir Sei que está correndo agora Mas a carne é fraca, quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo É por razão do sono As meninas ficam todas veladinhas de suor Vamos chegar, Juvenilha! É pra dançar o forró até cair espinhela hoje, gente! Alguém me diz que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava com outro e só falava em mim Me dei demais e você não deixou Tocou certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá-me sair Me dei demais e você não deixou Tocou certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá-me sair Quem chorava hoje 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 Alguém me disse que você falou E se derrubar e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava com o outro e só falava em mim E desde mais você não deixou Me humilhou e me mandou sumir Coração temoso, só dá isso aí E desde mais você não deixou Me humilhou e me mandou sumir Contou o certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá isso aí Pra mim passa tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje Quem choraria hoje só Quem choraria por mim O céu começou agora É só do luxo, ó Galera, prefeito, rodo Novos tempos Novas eras aqui É só do luxo, ó É só do luxo, ó Vamos chegando, gente! Alô, Límpia, essa pra você é Bahia Diretamente de São Paulo para todas as Minas Gerais Tô mirando, já tenho os três dias Tô bebendo que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei Foi a primeira e a última vez Eu sosseguei Agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de nós Sou a mulher Alô, Límpia, essa pra você é Bahia Eu sou o homem de nós Tô bebendo que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei Foi a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Acabarada dessa vida Me surprei Eu tenho a morte E eu gostei Mas eu gostava que eu gostava Eu achei Aqui em Juvenilha Se quer cinema Eu sou pra beber Quer prefeito bom Venha com o robô Vou ficar em casa O dia inteiro Divide comigo O seu brigadeiro E me salve Sargento E eu sou o homem de nós Vamos, você quiser Aqui é a casa O seu brigadeiro Se quer cinema Eu sou pra beber É curtir balada Vem com Vou ficar em casa O dia inteiro Divide comigo O seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois Eu sou o homem de uma só mulher Beijo, dada Afogando o seu doce Vamos chegando Meu povo de Juvenilha Essa é a festa da posse Do nosso prefeito Rômulo Do nosso vice Tomé Vamos come água Vamos fazer de conta Que hoje é sexta-feira E amanhã é feriado municipal Vamos fazer de conta Vou me dar tempo Pra ajeitar as minhas confusões Só rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café espirinha, o cigarro, a barra O sentimento passa Até se acaba O tempo vai passando O vento leva a mim Vão me do olho bonito Não tome de boca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí Já disse que eu te amarese Já tô indo embora Não precisa nem companhia Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você, caramba Agora é pra valer Beijo no mar E aí Já disse que eu te amarese Não precisa nem companhia Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer É a balada romântica do sol Show Vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Tô perdendo tempo Tô perdendo tempo Tô perdendo tempo Tô perdendo tempo Se esperando aqui Nesse sofá Eu conto as horas Pra te encontrar O tempo é esquina O cigarro apaga O sentimento passa O tempo vai passando E o vento leva a mim Não tem tempo Não tem tempo Pra que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa nem companhia Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa nem companhia Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Vamos chegando, Juvenilha A festa começou Começou Pateta no piano Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim, eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva Que no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da tua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Porque precisa nem companhia O nosso santo bateu O nosso santo bateu O nosso santo bateu O nosso santo bateu O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, que nem precisa rimar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, que nem precisa rimar Barzão do luxo 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 O nosso prefeito Romulo convida toda a cidade de Juvenilha, vai na sua boxe, a festa top do ano Essa é uma velha história de uma flor e um beijafor Que conheceram o amor, uma monte fria de ontomo E as folhas caindo no chão, lá está só o meu beijafor E a flor conhece o beijafor, e ele lhe apresenta o amor E disse o frio é uma paz e vir, ela é a flor mais linda do jardim A única que sobrou, clarece conhecendo o amor e todo o seu calor Vai que saudades de um beijafor, e um beijafor Tá longe de paz, tá longe de nós, saudades de um beijafor É uma paz e vir, ela é a flor mais linda do jardim Essa é uma velha história de uma flor e um beijafor Que conheceram o amor, uma noite fria de ontomo E as folhas caindo no chão, lá está só o meu beijafor E a flor conhece o beijafor, e ele lhe apresenta o amor E disse o frio é uma paz e vir, ela é a flor mais linda do jardim É uma paz e vir, ela é a flor mais linda do jardim E de amanhã o seu caminho Eu também é a flor mais linda do jardim É uma paz e vir, ela é a flor mais linda do jardim Porque tava sem mim Mas elas acreditarem que era de dor E eu sempre fui o cara chato E nem sabe como tava do meu lado E a gente foi no martelo E a gente foi no martelo ontem E cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta E aí deixará escondida E cê não conta E cê não conta E aí você não conta Vem pra sua mãe Fala pra elas que o que você manda Foi o melhor pra mim Que vão tomar sorrir Que vão tomar sorrir Porque estava sem mim Mas elas acreditarem que era de dor Que estava sem mim E eu sempre fui o cara chato E nem sabe como tava do meu lado E a gente foi no martelo ontem E cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta E ainda deixará escondida E cê não conta E cê não conta Pede pra voltar comigo E cê não conta E cê não conta E a gente foi no martelo ontem E cê não conta E você pagou a conta Hoje é paga, piga e foguete Na posse do nosso perfeito rombo Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero mais Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais Mas tudo o que eu planejo Já sei, já sei Mas tudo o fim de tarde A galera me achou Era pra tomar uma Mas de novo Deu um dia de sossego As luzes estão piscando O som do luxo tocando O tom da velha e o papo tá quebrando E trabalhar amanhã é o casete Hoje é só paga, briga e foguete As luzes estão piscando O juquedão tocando É som do luxo e o papo tá quebrando E trabalhar amanhã é o casete Hoje é só paga, briga e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero mais Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais Mas tudo o que eu planejo Já sei, já sei, já sei, já vai Pegar o mesmo ônibus E pra casa, já vou se achar Mas todo fim de tarde A galera me achou Era pra tomar uma Mas de novo, devem jorna As luzes estão piscando O som do luxo tocando O passe do Romulo com o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o casete As luzes estão piscando O juquedão tocando O passe do Romulo com o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o casete Hoje é só paga, briga e foguete O juquedão tocando O passe do Romulo com o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o casete E trabalhar amanhã é o casete E trabalhar amanhã é o casete Hoje é só paga, briga e foguete 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 Que lixo, cê tá de brincadeira Canto vocês, ó E por acaso esse mantel É o mesmo que me trouxe na lua de mel E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aí Todo mundo vai cantar cabelo Assunto luxo, solta a voz e vem, 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 vem Não sei se dona quarenta eu não bato em você Eu já vi tudo que eu tinha que ver aí E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Eu amo aqui os cinquenta reais Não sei se dona quarenta eu não bato em você Mas eu não vi Eu já vi tudo que eu tinha que ver aí E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Eu amo aqui os cinquenta reais Segura a milca, sabino Eu sou do luxo dos cinquenta reais E por acaso esse mantel É o mesmo que me trouxe Vai de volta É o mesmo que você me prometeu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aí E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Eu amo aqui os cinquenta reais Mas eu não vim atrapalhar Eu amo aqui os cinquenta reais Som do luxo ao vivo Bebi, se duvidar Bebo de novo Tô achando que bebê foi louco Então não venha me amolar Curte, se duvidar Curto de novo Dá pra você parar de besteira Eu dou com uma guerra Eu dou uma guerra nação Prisão jamais Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu dou uma guerra nação E não é uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência Eu não quero discussão Eu sou do luxo Bebi, se duvidar, bebo de novo Tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amorar Curti, se duvidar, curto de novo Só pra você parar de besteira Eu tô com uma relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência Eu não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência Eu não quero discussão Bota esse pé pra empurrar Eu sou do luxo A gente briga e sapaga A gente serve para e volta Sempre rolou uma DR Uma linda bofoteira Falando da minha vida Gente senhora inteira Mas eu não vivo sem você Você me conheceu, carçor Mas eu não vivo sem você Você não vive sem mim Você me conheceu, carçor Sou do luxo e é mesmo assim Eu a pronta, ela perdoa Eu vou pegando Eu a pronta, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Sou do luxo Sou do luxo As chamas vagabundas Vai pra terra Vai, Juvenilha Todo mundo com o amor Vai, Juvenilha A gente briga e sapaga A gente serve para e volta Ela é botar para a cara Eu quem apanha, ela chora Sempre rolou uma DR Uma menina bofoteira Para pegar minha vida Gente senhora inteira Mas eu não vivo sem você Mas eu não vivo sem você Você me conheceu, carçor Todo mundo, velho Eu a pronta, ela apertou Eu vou pegando todo Essa história, ela é adora Essa história, ela é adora E eu sou vagabundo Vai, Juvenilha Vai, Juvenilha Todo mundo com o amor Vai, Juvenilha A gente briga e sapaga A gente serve para e volta Quando a boca, ela fala Eu quem apanha, ela chora Sempre rolou uma DR Uma menina bofoteira Falando da minha vida Gente senhora inteira Mas eu não vivo sem você Você me conheceu, carçor Sabe a chamada Eu não vivo sem você Eu a pronta, ela apertou Eu vou pegando todo Essa história, ela é adora Não, ela é adora Essa história, ela é adora E eu sou vagabundo Vai, Juvenilha Sou maluça, moça Vai, Juvenilha Vários, Juvenilha Vários, Juvenilha Vários, Juvenilha O Juvenilha O Juvenilha Tá tipo bobo e as mina Pumum granada Vai, Taca, Taca, Taca Vai, Taca, 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 Taca Vai, Taca, 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 Taca Vai, Taca, 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 Taca Hoje eu tô pesadão Carregando vários peixes É tudo que eu sempre quis Pra mim nem cacotei Os homens tá tipo boba Todo mundo vê Vai, Taca, 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 Taca Formula, Formula,عدal Que tal? Vai, Taca, 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 Taca Taca, 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 Taca Sô, Nº O Lúan Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, hoje eu te plode passar dessas mitas Vão chegar pra cá, vão chegar, vão chegar Os homens tá tipo bom e as minas bombom Vai, taque, taque Vou tá querendo feita, só que não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina tá barata Vai lá dar espaço pra ela, todo mundo vem Os homens tá tipo bom e as minas bombom Vai, taque, taque 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 Vai, taque, a sua do luxo Taco, 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 somos longe Taco, 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 somos longe Olha o taco Balandramente, pescarada e calente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Balandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí É a safada Na hora de ganhar Nós se vê por aí 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 É som do louco É bom, amor Nosso profeta do orador Vamos já Balandramente, a vida inocente Pra poder curtir Balandramente, pescarada e calente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Balandramente, meteu o pé pra casa Que a mãe tá ligando Que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Nós se vê por aí Eu já vi prefeito bom, agora prefeito excepcional, Sérgio Verdeira, Alô Rômulo Que que é isso menino? Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu no sininho e meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não, melhor você confia tudo que comparação Meus amigos, odeio, tava ficando bobo, para beber, tô solteiro de novo Meus amigos, odeio, tava ficando bobo, para beber, tô solteiro de novo Para beber, tô solteiro de novo Meus amigos, odeio, tava ficando bobo, para beber, eu tô solteiro de novo Eu sou do luxo, na boca da rua, alô meu prefeito Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu no sininho e meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não, melhor você confia tudo que comparação Meus amigos, odeio, tava ficando bobo, para beber, tô solteiro de novo Meus amigos, odeio, tava ficando bobo, para beber, tô solteiro de novo Som do luxo, ao vivo Som do luxo, ao vivo Vai, 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 vai! Não sei de te avisar, do mundo giro, bala, bala, sai, o mundo, dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, cerveja e sujou Mas vocês ainda sobrevivem também Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detergente, só vou ser pra sempre Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira a vida Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira a vida Eu tô limpando você da minha vida Baixo do luxo Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, cerveja e sujou Mas você ainda sobrevivem também Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detergente, só vou ser pra sempre Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira a vida Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira a vida Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem quer ir? O que é que aí?